Não fica com medo, fala memo, queremos entrar Queremos ver o que se passa aí, deixa-nos entrar Estamos fartos desse estilo aqui, ouvimos a festa Ouvimos a música, uns gritos, eufria Dá pra ver que aí dentro reina muita alegria Tenha piedade desse dreda que não tem pra onde ir Não sabe quem está aí, só quer se divertir Quero um coche dos chivas maruvo, do lepate de mandioque Da fanta de muqua, dos bolos de maboque Dos quitutes da selva, das quietas fortes da terra Ouçam-vos ao saltar e a batucar e nas árvores Cheio de folhas verdes na mão, rebolam no chão Despiros de vergonha e princípios, dança até exaustão Se não podemos entrar, tiro uns coches de pitel Cimento uma banda aqui pra fazermos o nosso salão Queremos entrar Queremos entrar Queremos entrar Queremos entrar Queremos entrar Sim, é mesmo assim Querem dar boda Não podemos estar lá, quem dá boda sozinho No meu quintal, tanta boda no meu quintal Eu não posso entrar Tá maluco Num pode Temo que teme massinha E tudo Entra só no mambo Yeah Wakuti Música 2006 Day Música 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 Música